A nossa equipe, a equipe da TV Atalaia, também conversou com um adolescente de 13 anos que conseguiu escapar. Lembra da história? O Juan estava com um coleguinha mais velho, de 13 anos. O Juan ficou nas mãos dos bandidos, dos assassinos, e o coleguinha de 13 anos, o adolescente, conseguiu escapar. E ele falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos ver. O que é que vocês foram fazer lá no Mundo? Ele falou que tinha ratoeira ali. Aí nós, os caras falaram, pega ele, pega ele, pega ele. Aí nós saímos correndo para lá. Aí pegaram ele, aí eu vim por aqui e vim para cá. Então já gritaram e já anunciaram que ia pegar o Juan? Não. Não falaram que ia pegar, só falaram, pega ele, pega ele. Aí nós saímos correndo. Aí pegaram ele ali na frente e eu vim por aqui e por cima. Eles estavam armados? O facão. Vocês tiveram medo em algum momento? Pouco antes de vocês chegarem lá, vocês notaram alguma movimentação estranha? Vocês conhecem os rapazes? Não. Não acho que não. Nunca viu por aqui? Nunca. Você acha que algo poderia ter provocado isso aí? Não sei não. Não sei não. Não sei não.